ou um jatinho de pressão se você tiver para enxaguando quanto mais ágil, mais limpo mas eu vou deixar meu mínimo então, só para você entender você não vai fazer força nenhuma o mais difícil que é enxaguar, é rapaz enxaguar, e depois o brilho é igual a passar uma cera líquida de mercado, pano em rodo só que o brilho tem que passar no mínimo 4 de mão para segurar, aí você vai ter piso novo para dois anos de novo, só que não deter a gente neutro vendo? você já vê que soltou, só para cair aqui ela já vai soltar, você não vai esfregar só para dar uma espumadinha mesmo e se a ferrugem não sair 100% na primeira que eu acho que vai sair se você deixar, vai crescendo, vai crescendo ela toma conta da serão, fica larga assim de ferrugem saiu de primeira, olha o rejunte também aí depois a tinta se dá uma raspadinha uma faca, uma espada aí ficou tudo branquinho, novinho você vai lá enxaguar bem, enrapar ela e secar aí você só sela ela, aí vai ficar com esse brilho molhado olha que bonito, aí qualquer sujeira que cai você joga uma aguinha e sai e aí Obrigado.